Música Permacultura ou cultura permanente O conceito surgiu na década de 1970 quando dois australianos passaram a planejar de maneira sustentável a ocupação do ambiente pelo homem São hábitos, saberes, relações sociais e acima de tudo a forma como a população lida com a natureza Permacultura é viver sem matar as fontes naturais da terra Música Ela é uma ferramenta para que a gente comece agora a fazer escolhas mais sustentáveis e mais conscientes para que nas futuras gerações a gente tenha então um modo de vida sustentável Permacultura não é assunto novo mas poucas pessoas sabem o que esse movimento significa de verdade Muitas pessoas associam a doutrina às áreas rurais onde se tem mais espaço para explorar a terra aproveitar a água recuperar a vegetação degradada entre dezenas de outras atitudes Mas o fato é que mais da metade da população mundial vive hoje nas cidades Resultado, a permacultura invade os centros urbanos Pessoas tentam amenizar o impacto da vida entre carros e prédios Buscam alternativas mais humanas perto de grande carga de concreto Querem um mundo mais saudável com novos hábitos Música Com o desenvolvimento, principalmente os arquitetos descobrem a permacultura e esse conceito de design de território e começam a trazer isso para os espaços urbanos Cláudio é engenheiro florestal e mestre em desenvolvimento sustentável Ele explica que no mundo da permacultura as escolhas são variadas e facilmente adaptáveis Quando se constrói uma casa, por exemplo O projeto arquitetônico em si Você vai desenhar para aproveitar a luminosidade Para aproveitar ventos predominantes Para se integrar ao ambiente Tentar cortar o mínimo possível Ou fazer o mínimo possível de aterro Depois do projeto pronto tem a escolha dos materiais E é aí que a gente entra numa seara bem interessante Porque grande parte dos recursos naturais Que são consumidos por todas as atividades humanas Cerca de 50% está correlacionado à construção civil A casa do Cláudio fica na zona urbana, próximo ao Lago Norte, área nobre de Brasília Fomos ver de perto o que tem de diferente por aqui de uma casa convencional Para começar a estrutura A casa dele tem 300 metros quadrados Em um terreno de mil metros Ela é feita de barro e demora cerca de seis meses para ficar pronta A gente pega o barro, a palha O primeiro terreno baldio perto do seu terreno Você roça aquela braquiária, aquele mato popularmente conhecido como braquiária Corta aquilo, deixa secar, mistura com a terra Faz uma espécie de uma lama, um pouco mais seco do que uma lama E constrói a sua casa E isso não é nenhuma invenção nossa Isso é um resgate de técnicas ancestrais Que a gente traz tecnologia moderna Traz os padrões desejáveis hoje em dia E constrói casas de excelente qualidade No nosso passeio por aqui, encontramos no quintal a fossa ecológica O interessante da fossa ecológica é que a gente consegue no nosso quintal Tratar toda a água servida Que é o nome que a gente dá na verdade para o esgoto Então a primeira coisa que a gente faz quando vai começar um projeto de bioconstrução E pega esse projeto desde o início É separar os tipos de esgoto Então tem o que a gente chama de água cinza E o que a gente chama de água negra A água negra é quando tem fezes, xixi, água que vem da descarga E a água cinza são as outras torneiras, chuveiros da casa O esgoto preenche um reservatório instalado embaixo de onde conversamos Ao lado, bananeiras Uma bananeira grande chega a evaporar 150 litros de água na atmosfera Então o que está acontecendo? A gente está jogando água com os nutrientes no recipiente fechado E essa água é aproveitada pelas plantas que transpiram E o solo evaporando junto A gente tem o que a gente chama na ecologia de evapotranspiração Nos fundos da casa, uma composteira Adubo para o Jardim do Cláudio nunca falta Basta você juntar as folhas secas, a poda de grama, eventualmente gravetos Com o resto de cozinha, tem um jeitinho de fazer A gente garantir que vai ficar coberto sempre com aquilo que não apodrece Então com as folhas secas ou com a palha seca Nunca deixar a comida exposta Pertinho da composteira, dezenas de espécies de plantas É a integração da casa com verde Da casa do Cláudio para a casa da Luísa O espaço aqui é bem menor Nossa reportagem veio ver de perto o que existe de diferente nessa moradia Estamos na Asa Sul, no coração de Brasília A gente vai usar a casa dela como exemplo Para mostrar que existem várias técnicas simples Que todo mundo pode fazer Independente do tamanho do local onde mora A gente está na cozinha Então vamos começar por aqui O que nós temos? Então, na cozinha a primeira coisa é o alimento Então na cidade geralmente a gente não tem como produzir Grandes quantidades de alimento Então existem as comunidades que sustentam a agricultura Que é um modelo completamente diferente Do mercado convencional, da feira E que vale super a pena Ele realmente reinventa A gente sai da cultura do preço para a cultura do apreço E aí com isso também a gente está obviamente falando de um alimento que é orgânico De preferência agroflorestal e sazonal A casa da Luísa é igual a da maioria das pessoas com relação aos alimentos Sempre sobra alguma coisa, né? E aí Luísa? Usou, sobrou, a gente coloca naquele lixinho Então na pia de fácil acesso E aí todo dia a gente tira ele dali e coloca no minhocário Que é a nossa casa das minhocas Onde a gente faz o tratamento doméstico do resíduo orgânico E transforma em húmus de minhoca Esse resíduo vai virar adubo? Vai virar húmus de minhoca Que é um dos melhores adubos que tem E chorume, na última caixa a gente pode abrir também Tem um líquido que escorre Que é o chorume Ele é um excelente adubo foliar também Em quanto tempo vira adubo? Depende de quanto você consome Se você está no início do processo De quantas minhocas você tem Mas com certeza em três meses você já tem um excelente húmus E o adubo você usa? Para plantar E aí a gente vai fechar o ciclo dos nutrientes dentro da escala de uma casa Olha aí, tem a separação do lixo também Metal, vidro, plástico e papel Você em casa faz isso? Eu levo para postos de coleta Que tem vários na cidade E aí eles já recebem separadinhos Os quatro tipos também Quer dizer, o metal agora no DF não está sendo mais tratado E aí a gente tem certeza que está indo para uma cooperativa Que vai tratar isso, que vai reutilizar Está vendo como a permacultura é ampla? É um mundo aberto Depende só da gente Ela trabalha em sete dimensões Para que a gente atinja uma real cultura de sustentabilidade Então ela vai passar também por várias questões comportamentais Relacionadas à economia, educação, saúde, bem-estar Essa é só a pontinha do iceberg que a gente consegue ver Saindo da cozinha Vamos agora para onde a Luísa passa boa parte do tempo Já estamos no quintal E a dica agora é para quem mora em apartamento E sempre reclama do espaço Aqui nós temos uma ótima opção Que é a horta vertical, né Luísa? Eu aconselho também fazer essa cobertura Com folhas secas, galhinhos Fazer os furos E passar o fio de nylon Colocando ele onde você vai pôr Num prego, no caso aqui na grade Passando ele pelas garrafas E amarrando aqui embaixo também Para não ventar e mexer Horta vertical cabe em qualquer lugar, né? Cabe em qualquer lugar Na janela do apartamento E aí pelo menos alguns temperos Algumas ervinhas você consegue produzir Aquele adubo que a gente viu agora Do minhocário Você usa aqui? Vem pra cá Vem pra cá É um ciclo então, né? A gente consegue fechar o ciclo dos nutrientes No jardim vertical Há várias espécies de temperinhos Lá fora, a mesma coisa A Luísa também cuida dessa horta comunitária Em frente ao quintal Aqui a gente tem dois tipos de hortelã Aqui a gente tem uma lavanda Aqui é um morango Que já produziu A gente já comeu moranguinhos daqui Os vizinhos também participam A Luísa oferece algumas oficinas Para a comunidade Na verdade, para quem quiser É só chegar Começou a virar um ponto de encontro As pessoas vêm aqui Para ver como é que estão as plantas Como está o desenvolvimento Vêm conversar com a gente Comentam sobre a horta vertical Falam, ah, deu bicho na couve Tem que fazer não sei o que, né? Que legal, que legal E aí eu sempre falo Gente, fiquem à vontade Para ajudar a colher E para ajudar a cuidar Se a gente quer que os nossos filhos Os nossos netos sobrevivam A gente precisa começar a fazer agora Então a minha pegada é essa Gente, você está na cidade No seu apartamento Vivendo a sua vida O que você pode fazer Para ter uma vida mais sustentável? No próximo bloco Visitamos uma floresta montada No centro de Brasília É daqui a pouquinho Permacultura é ideologia Estilo de vida É respeitar o ambiente Em um planeta castigado pelo homem Em pleno século XXI No Brasil Não há leis que tratem Diretamente do tema Mas a legislação Que protege a natureza Em suas variadas formas Age também na cultura permanente Por exemplo O Código Florestal Trata criteriosamente Da preservação do meio ambiente E dos recursos hídricos Esse advogado Fala sobre incentivo fiscal Para quem cuida da natureza Seria uma forma Da legislação brasileira A apoiar quem faz parte Do movimento da permacultura O artigo 145 Parágrafo 1º Da Constituição Federal Permite Um tratamento Parafiscal E de Inclusive Descontos No IPTU E no ITR E aí Poderia Utilizar Esses descontos Para incentivo Da função social Desses prédios Sejam eles públicos Ou privados Porque você criaria Uma contrapartida Para o contribuinte Em meio a tantos prédios Na área central de Brasília Encontramos uma agrofloresta São 3 mil metros quadrados De produção Estamos na Asa Norte Bairro nobre Da capital do país Igor tem 29 anos É jovem Experiente Quando o assunto É agricultura urbana A iniciativa Da agrofloresta Veio dele Quando morava na quadra Igor conta Que percebeu Que havia espaço De sobra Ok Foi aí Que decidiu Começar o projeto Para preencher o espaço Com frutíferas Hortaliças E outras espécies Desde criança Eu sempre amei Plantar Mexer com planta Colher Comer Da terra E eu fui fazendo isso Na minha prática Normal E as pessoas Vieram me perguntar O que eu estava fazendo E tal E eu vim chamando Para junto Para participar E a gente resolveu Um dia Sentar para sonhar junto E a gente sonhou Esse projeto aqui De agricultura urbana Com central de compostagem Com viveiro Com produção de Hortaliças Frutas Com uma horta Para as crianças Um trabalho De educação ambiental O sonho do Igor Contagiou os moradores Devagarinho Ele começou a plantar Aqui Ali E quando foi ver Boa parte da área Estava ficando Mais verde Numa agrofloresta O homem Imita a natureza É um sistema Integrado De produção Que tende A uma Independência De insumos E ao equilíbrio Ecológico A agrofloresta É base sólida Para a horta Comunitária Todos são bem-vindos Podem chegar Colher E levar para casa O alimento Se ajudar a cuidar Do plantio Melhor ainda Frequentemente O Igor Organiza mutirões Com os moradores Da quadra E de bairros Mais distantes No sábado No sábado Pela manhã Eles colocam A mão na terra Estão sempre De olho Na resposta Que vem da natureza A gente Nada mais faz Do que tornar Realmente Esse espaço Público E aqui transitam Muitas pessoas Para conhecer O espaço Que eu Nem o resto Do pessoal Conhece Que vem aqui Colher Vem aqui plantar A gente chega De repente tem um canteiro Plantado A gente fala Uai Quem é que fez isso E é para ser assim mesmo É para ser aberto Inclusivo Sem distinção De cor De raça É para todo mundo Estar junto A agrofloresta É solidária É de todos Espaço ideal Para receber a visita Daqueles que trazem Um som Inconfundível Como que é A adaptação Da agrofloresta Se a gente Considerar que No período De seca É um período Bastante rigoroso Aqui em Brasília É um sistema De produção Resiliente Onde você tem Bastante Biomassa Sendo produzida Para cobrir o solo Você tem diversas raízes Diferentes Trabalhando a vida Naquele solo Ao mesmo tempo Então as plantas Tendem a ser mais saudáveis E mais independentes De água Logo na entrada Da agrofloresta A gente encontra Essa placa Presa Na árvore Com algumas iniciativas Da agroecologia Aqui por exemplo Diz o seguinte Assuma responsabilidade Por seus resíduos Participem da coleta seletiva E façam compostagem Mas olha só Que contraditório Bem aqui ao lado A gente encontra Uma caixinha de suco E uma latinha Isso quer dizer Que tem muitos moradores Que estão fazendo A parte deles Mas ainda tem gente Que não está seguindo Pelo mesmo caminho A gente vai fazer A nossa parte Colocar isso aqui No lugar Onde deveria estar Lugar de lixo É na lixeira Gente Olha aí Faça a coisa certa Nesse caso A lixeira estava A menos de 10 metros Da agrofloresta Não tem desculpa Né? No nosso passeio Pela agrofloresta Conhecemos a Luciana É a primeira experiência Dela por aqui Como é que está sendo Essa primeira vez sua aqui? Ah, está sendo Muito interessante Porque Principalmente porque É a iniciativa De uma auto urbana E eu acho que isso É muito importante Principalmente quando você Tem áreas redes disponíveis E pode utilizá-las De uma forma Inteligente E envolver A comunidade nisso Estou achando muito bom O que você está fazendo Hoje aqui? Bom, hoje ele me Mandou tirar os matos Entre as plantas E eu acho muito Muito legal Porque além de você Está ajudando Numa horta Que é comunitária Você também está aprendendo É isso aí Já o Fernando Perdeu as contas De quantas vezes Veio aqui Para ele é um pouco Mais fácil Mora a poucos metros Da mata urbana Quanto tempo você passa aqui? Olha, eu acredito Que cada vez Que eu venho Eu gasto aí Uns 20 minutos Para furar a cova E plantar a muda Eu faço isso Umas duas vezes por semana Então uns 40 minutos Por semana Gente experiente Que sabe lidar Com a terra Outros começando agora O que você está fazendo agora? Eu estou cavucando aqui E deixando redondo Aqui Para não colocarem As plantas aqui dentro E tirando Você vem sempre aqui? Não Hoje é o primeiro dia Que eu venho aqui Com a minha irmã E o que você está achando? Bem legal Voltando a nossa conversa Com o Igor Ele conta que a experiência Por aqui Lhe trouxe histórias Que vão ficar Para sempre Guardadas na memória Teve uma moça Que chegou para mim E falou assim Ah, eu queria um hortelã Eu falei Moça, tem um hortelã ali Você quer que eu te apresente ele Para você aprender Acolher E vim aqui sempre Aí ela falou Mas eu nunca vi plantar ao vivo Ela usou esse termo Ela nunca tinha Na verdade Colhido uma planta Que ela ia comer Então isso é uma desconexão mesmo O Leonardo Boff fala De um analfabetismo ecológico Que ele vem desse sensível Da falta de contato Para a gente terminar Nossa entrevista Como é que você se sente Aí à frente De um projeto Tão bacana Como esse Eu me sinto feliz Espero que Mais e mais pessoas Participem E se envolvam Porque o processo É coletivo Qual que é o limite? O limite É o céu Valeu meu irmão Obrigado No próximo bloco O repórter Bob de Souza Conversa com o dono de restaurante Que decidiu usar sobra de comida Como adubo orgânico É daqui a pouquinho No primeiro bloco Explicamos o que significa A palavra permacultura Lembra? Esqueceu? Ok Vamos relembrar Significa cultura permanente Significa também Ter a natureza Como referência Em todos os projetos De nossa vida É um mantra Que reúne pessoas Que querem respeitar As fontes naturais Mas e na prática diária No trabalho No comércio Como a doutrina Vira projeto 2018 começou Com novidades Para as empresas Negócios Que geram Mais de 120 litros De resíduos por dia Todos os empresários Enquadrados Nessa categoria São obrigados A dar destinação Ao descarte E a pagar Pelo serviço Até o aterro sanitário Mas um grupo De donos De restaurantes Em Brasília Decidiu usar A permacultura Para ajudar No processo todo E economizar dinheiro E vamos descobrir Como isso funciona O líder do movimento É o empresário Paulo Melo Nosso objetivo É desviar 90% Do que a gente Gela como resíduo Do aterro sanitário Dando a destinação Correta Como você vai fazer isso Orgânico Compostagem Que é o grande desafio Porque 60% Mais ou menos Do que é gerado Dentro de um restaurante E esse número Também se equivale Mais ou menos A um resíduo domiciliar Que cai mais ou menos Para 50% Esse resíduo orgânico Ele é muito valorizado A gente tem que pegar Isso aí E transformar em composto Composto é adubo E o adubo Hoje ele tem Duas funções Uma que você limpa O aterro sanitário Que você deixa De mandar para lá Aquilo que é poluente Porque na verdade É a comida Que polui o lixo Então a partir do momento Que você mistura O resto de comida Com plástico, metal Com papel Você estragou Todo esse resíduo E por outro lado A quantidade de gás carbônico Que você deixa De emitir poluente No aterro sanitário Por ter tirado a comida Quando você leva isso Para um pate de compostagem E transforma isso em adubo Que vai ser usado Depois na jardinagem Nas ossas comunitárias Isso é Em produção de novos Alimentos Você está fazendo o contrário Você está sequestrando o CO2 A gente pode até se confundir Achando que pegando Uma garrafa pet Como o Paulo falou E essa garrafa pet Sendo colocada Numa bombona De reciclável Mas suja de café Suja resto de comida Que essa garrafa Poderá ser utilizada Em reciclagem Não será Por causa da contaminação Exatamente Como é que você resolveu Esse problema Aqui no restaurante Separação na origem Na origem Então o único modo Que foi consagrado Que foi consagrado No mundo É a separação na origem Paulo gosta do assunto Tanto que o quintal Da casa dele É um jardim De plantas comestíveis Não convencionais Conhecidas por punks Agora vamos explicar melhor O passo a passo Da Ecozinha O ponto central É o aproveitamento Dos resíduos orgânicos Sobras de comidas cozidas Cruas O manejo da permacultura Em Ecozinha Passa por esse primeiro entendimento 16 restaurantes Aderiram ao projeto O propósito desse grupo É mostrar que é possível A gente tratar corretamente Os nossos resíduos A gente dá a destinação Correta de cada um deles E com isso Ter um ganho ambiental gigantesco E do ponto de vista econômico Você economiza Porque a taxa Que você gastaria Para um aterro sanitário Com transporte Ela é muito cara Então o fazer errado É caro E muitas vezes O fazer certo Pode sair mais barato Quanto de lixo Que você gera Aqui Você tem quatro restaurantes Em Brasília Quanto de orgânico Você gera Mais ou menos A gente gera 60% Do que a gente gera Dentro dos restaurantes É orgânico Então é importante dizer Que no final das contas A gente tem Quando a gente vai falar De lixo ainda Porque tu está falando Só de resíduos Então o lixo Que é o que sobra No final Que é o rejeito Indiferenciado Daquilo que deve Realmente ser mandado Para o aterro sanitário A gente gera Mais ou menos 70 litros por dia É muito pouco É menos de um saco Daquele preto por dia A compostagem Será feita A cerca de 20 quilômetros Do centro de Brasília Seguindo o método Desenvolvido Pela Universidade De Santa Catarina O manejo É chamado De termofílico É arejado E o oxigênio Passa Pelas palhas Nada mais é do que você Fazer uma leira Com restos de poda E depois que você Vai misturar com essa comida Cobrir com palha E deixar que a natureza Faça o seu trabalho 4 a 6 meses É o tempo Que já se conseguiu fazer Em Santa Catarina Em São Paulo Depois desse tempo Quando ele tira a palha O que tem lá? Depois desse tempo De cada 12 toneladas Que é uma leira Que comporta 12 toneladas De resíduo orgânico A gente consegue tirar Mais ou menos Uns 300 quilos De adubo Limpo Orgânico Pronto para ser aproveitado Na terra Sem gastar dinheiro E limpando o planeta Fala do vidro O vidro é um problema Ninguém recicla vidro O vidro na verdade Não é um problema O vidro é uma solução É uma solução O que acontece com isso? O vidro Ele não pode mais ser enterrado Em aterro sanitário Depositado em nichões Vamos atrás de uma solução E descobrimos que Só o que a gente precisa É de acumular Então se a gente consegue Separar o vidro De maneira correta E fazer um acúmulo grande Justifica o transporte Para mandar para uma fábrica recicladora Essa fábrica recicladora Ela consegue aproveitar 100% do que for mandado E gastando 50% a menos de energia Como vemos A permacultura em restaurantes Está fechando O ciclo de vida Dos produtos Agora Vamos visitar a cozinha O trabalho Da reciclagem Exige prática O profissional está aqui Carlão Assume aqui para mim O Carlão vai cortando Os resíduos de cebola E já vai colocando direto Nessa bombona Não tem mais lixeira Na cozinha Como o Paulo contou Para a gente lá fora É só isso daqui Alguma folhinha estragada Também já vai aqui Para dentro E aí Eu vou mostrar O que acontece Obrigado Carlão Esse material aqui É mantido sempre fechado Pega esse material E leva para o outro lado Da cozinha Onde existem bombonas Existem bombonas maiores O Paulo Melo Que é o dono do restaurante Já está aqui do meu lado Para me ajudar Ô Paulo Qual que é o deposito? Então Esse aqui agora Cheio A gente vai acumulando Essas bombonas grandes Suaves Pode derramar Posso botar aqui? Isso Você pode ver Que essa aqui A produção do dia Já está cheia Você pode ver Que realmente Está cheia já Quanto pede isso aqui? Só resíduo orgânico E você pode notar Que tem até um pedaço De guardanapo Porque o guardanapo Desse de papel Que a gente usa na mesa Ele é compostável Ele também é reciclável E se algum funcionário Se esquecer De como o plano De gerenciamento De resíduos Foi construído E deve ser executado Não tem problema Basta olhar Esse painel Que mostra As cinco ações Fundamentais Qualquer dúvida Que o colaborador Tiver sobre Sobre como separar Esses resíduos Ele pode tirar aqui As lixeiras Nossos contetores Que a gente não chama De lixeira Eles ficam todos aqui Rejeito Metal Papel Plástico E uma vez Isso aqui cheio A gente precisa fazer Um acúmulo maior A gente leva para a área externa E guarda isso Em volumes grandes O material coletado Na cozinha Vem todo para cá Distribuído Nesses bunkers Separados E prontos Para reciclagem A natureza Agradece A separação Dos resíduos Na origem Dos processos E tomara Que essa cultura Se amplie E vire permanente No país inteiro E o Meio Ambiente Por inteiro Fica por aqui Se você quiser Rever este E outros programas Visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser Fazer uma sugestão Mande um e-mail Para a gente Meioambiente Por inteiro Arroba stf.jus.br Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri